Olá, boa noite. Na véspera das eleições municipais, TVE faz semana de debates. Hoje, candidatos de Novo Hamburgo discutem propostas a partir das nove da noite. Tribunal Regional Eleitoral inaugura posto de atendimento em shopping da capital. Liberados 84 milhões de reais para a construção da nova ponte do Guaíba. E no dia do surdo, a realidade de quem convive com a deficiência que dificulta a integração social. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Há poucos dias das eleições de outubro, uma parceria entre a Justiça Eleitoral do Estado e um shopping center de Porto Alegre aproxima a população, sobretudo a da capital, de uma série de serviços eleitorais. Aberto hoje ao público, o posto de atendimento ao eleitor, além de informações e certidões, também oferece cadastro biométrico e emissão da segunda via do título. Fazer compras, tomar um café e tirar a segunda via do título de eleitor. E tudo isso num mesmo lugar. A partir de agora, a população também pode ser atendida no posto do Tribunal Regional Eleitoral, inaugurado no segundo piso do shopping Praia de Belas. O objetivo é descentralizar os serviços já oferecidos pelo TRE do Estado, como certidões e cadastramento biométrico. A ideia é essa, descentralizar o serviço oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral, diminuir o movimento no centro de atendimento que nós temos no Praia de Belas, visando principalmente a parte da biometria em Porto Alegre. Com o tempo, a intenção é estender o serviço para outros shoppings na capital. A ideia de instalar um posto partiu da administração do próprio complexo, que possui um serviço semelhante num shopping do grupo em Santa Catarina. Vem fazer compra, vem passear, vem no cinema e já vem atualizar seu título de eleitor sem precisar. Pegar fila, estaciona, toma um cafezinho, então esse é o nosso objetivo. Oferecer um serviço que todo mundo vai precisar, com a comodidade de estar dentro de um shopping. O atendimento no posto do Praia de Belas acontece de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 7 horas da noite. Eu sou Maurício Zedri, que tenho 37 anos, sou advogado. Tenho muito prazer em poder conduzir aqui a coligação Novas Ideias, um novo início. Nós vamos trabalhar uma Porto Alegre mais segura, uma Porto Alegre mais moderna, e uma Porto Alegre mais colaborativa, que tenha agilidade nos serviços básicos, no licenciamento, desde aquelas obras mais simples, como a poda de uma árvore, o conserto de um buraco, até obras que envolvam a segurança pública, com o contraturno para as crianças, a qualificação da educação e um ambiente que tenha o berço do empreendedorismo. Porto Alegre precisa combater a crise investindo em Porto Alegre, garantindo que cada porto-alegrense possa ter aqui um espaço, uma ambiência de melhorias, de uma nova capital com esse projeto que nós estamos narrando. A garantia de integração entre todos, um modelo colaborativo e com a modernidade da gestão. São práticas que nós temos trazido com métodos, com ações, com propostas concretas para essa nova capital. Por isso, Porto Alegre quer um novo início. Porto Alegre é Maurício Ibonetti. E você sabe o que é votação paralela? É uma forma de auditoria das urnas eletrônicas feita por amostragem. O objetivo é garantir a lisura do pleito eleitoral. O sorteio das urnas a serem usadas acontece no sábado, véspera das eleições. No domingo, a auditoria acontece das 8 às 17 horas. O grupo que vai liderar a auditoria das urnas se reuniu na tarde desta segunda-feira para repassar informações sobre a votação paralela. Segundo a juíza que coordena a comissão, o processo simula uma votação, que serve para comprovar o funcionamento correto das urnas eletrônicas. A votação paralela funciona com um sorteio de quatro urnas, uma em Porto Alegre e três no Estado. Essas urnas são trazidas para cá, nós montamos, vamos montá-las na PUC, e é feita uma votação paralela. É uma votação falsa, eu diria, com a ideia de nós comprovarmos a idoneidade da urna eletrônica. A votação paralela é utilizada no Estado desde 2002, mas esta será a primeira vez que quatro urnas vão participar do processo. Operação Lava Jato investiga o pagamento de propina em obras da Terceira Perimetral, em Porto Alegre. O alvo são dois contratos firmados com a Odebrecht entre 2000 e 2003, no valor de 22 milhões de reais. Para conseguir essa e outras obras públicas, a Força-Tarefa da Lava Jato afirma que a construtora pagou propina ao PT. As investigações ainda correm em segredo de justiça. E foi liberada hoje a passagem de nível da Avenida Anitta Garibaldi. Em 2010, a meta era entregar a obra até a Copa do Mundo de 2014, mas a construção só começou em janeiro de 2013 e não cumpriu o prazo. O investimento foi de 13 milhões e 400 mil reais. Eliminar o cruzamento entre a Anitta e a Terceira Perimetral é uma tentativa de solucionar os engarrafamentos na região. A obra, entregue com atraso, enfrentou problemas com o desmonte de uma rocha, a desapropriação de uma área e a substituição da empresa responsável. Apesar da liberação, o trecho ainda não está 100% concluído. A trincheira tem 210 metros de extensão. As alças que dão acesso à direita, na Carlos Gomes, pista Centro-Bairro, estão livres. Já as do sentido oposto, Carlos Gomes, Centro-Bairro, para Anitta, vão permanecer em obras até novembro. Durante os primeiros dias após a liberação, agentes de trânsito vão monitorar o local. De acordo com a EPTC, cerca de 80 mil veículos percorrem diariamente esse trecho da cidade. 17 suspeitos de tráfico foram presos nesta segunda-feira na Operação Policial Pai de Todos, batizada com o apelido de um dos criminosos investigados. Os agentes apreenderam drogas, armas e munição nos municípios de Sapiranga, Rolante, Novo Hamburgo e Canela. A polícia também encontrou anotações da contabilidade do tráfico. As investigações começaram em abril deste ano, com o objetivo de combater a venda de drogas no Vale dos Sinos e na Serra Gaúcha. Terça-feira ensolarada na região metropolitana, mas faz frio em Porto Alegre. A máxima não passa de 22 graus. Céu limpo também no Vale dos Sinos, onde o frio se acentua. A mínima pode chegar a 7 graus em Novo Hamburgo. No litoral norte, muito sol e dia agradável, com menor variação térmica. Mínima de 10 e máxima de 21 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição. Candidatos a prefeito de Novo Hamburgo debatem propostas aqui na TVE. E logo após o intervalo, liberadas verbas para a construção da nova ponte do Guaíba. Nós já voltamos. O norte do estado terá sol durante toda a terça-feira. Na Serra, manhã fria e temperaturas na casa dos 7 graus em Caxias do Sul. Céu aberto em Passo Fundo, onde o dia vai ser agradável. A máxima chega aos 23 graus. No noroeste, manhã de céu azul, que se repete à tarde. Mínima de 8 e máxima de 24 graus em Injuí. Governo Federal libera 84 milhões de reais para a construção da nova ponte do Guaíba. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os recursos vêm de outras obras de infraestrutura do Brasil que não terão prioridade neste momento. A construção da segunda ponte do Guaíba começou em outubro de 2014 e está com 35% do trabalho concluído. A inauguração estava prevista para outubro do ano que vem, mas o cronograma deve atrasar. Eu acredito muito na sustentabilidade, geração através do lixo, geração até através de aproveitamentos de adubo da geração do lixo, proporcionar gás, que isso também representa renda, incentivar mais recicladoras, principalmente no material reciclável, poderem também sobreviver através do lixo decentemente. Eu acredito muito no turismo, de lazer, de negócio e esportivo. Eu acho que com a minha experiência de festa uva, nós podemos fazer do turismo dar um impulso em Caxias e ser também uma grande geração de emprego e renda. Nós devemos fazer dos nossos roteiros turísticos um incentivo, que o empreendedor veja nisso, uma forma de incentivo e ele se motive a investir em Caxias. E nós vamos fazer isso. E o terceiro, a inovação e a tecnologia. Eu acredito muito na inovação e na tecnologia como ferramentas para redução de prazos, para nós poder, através da geração de emprego na inovação, na tecnologia, tecnologias limpas, reaproveitamento do lixo. Eleições 2016. Na semana que antecede o pleito municipal, a TVE realiza uma série de debates com os candidatos a prefeito de municípios da Grande Porto Alegre. Hoje é a vez de conhecer as propostas para Novo Hamburgo. E a repórter Marta Crote tem mais informações. Aqui no estúdio já está tudo pronto para o debate de logo mais com os candidatos à prefeitura de Novo Hamburgo. Seis dos sete candidatos confirmaram presença. A única ausência é de Ayrton Santos, do Partido Verde. Durante uma hora e meia, os candidatos vão debater as propostas para Novo Hamburgo, uma das principais cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Você pode acompanhar o debate pela televisão ou então pela internet no site da TVE ou no Facebook. Marta Crote, TVE, nas eleições 2016. E as regras dos debates foram definidas em comum acordo com os representantes dos candidatos. No primeiro bloco, seguindo ordem definida em sorteio prévio, cada candidato terá um minuto e meio para se apresentar e dizer por que pretende ser prefeito de Novo Hamburgo. No bloco seguinte, mais uma vez por ordem sorteada antes do debate, cada participante terá um minuto e meio para falar sobre temas de interesse público. Serão oito tópicos divididos em duas rodadas e escolhidos ao vivo. Os temas são mobilidade urbana que engloba transportes, educação, obras e urbanismo, serviços, guarda municipal, iluminação pública e recolhimento de lixo, saúde, habitação, infraestrutura, turismo e cultura, esporte e meio ambiente. No terceiro bloco, os próprios candidatos escolhem o tema a ser debatido. Um sorteio na hora vai indicar o concorrente que começa perguntando para o outro. Cada candidato irá perguntar e responder apenas uma vez. A pergunta terá 30 segundos. Já o tempo de resposta será de um minuto e meio. Réplicas e tréplicas devem ser feitas em um minuto. E no bloco final, por ordem de sorteio inversa ao da apresentação no início do debate, cada candidato terá mais um minuto e meio para as considerações finais. O município de Novo Hamburgo tem o sétimo maior colégio eleitoral do Estado. São 178.100 eleitores. Conheça um pouco mais sobre a cidade. Encravada entre morros, a maior cidade do Vale dos Sinos tem 250 mil habitantes. De imigração alemã e italiana, a principal atividade econômica está na produção de sapatos, o que dá a Novo Hamburgo o título de capital nacional dos calçados. Mas quem mora por aqui também aponta problemas. Muito buraco nas voas, muito mal cuidado da nossa cidade, muito mal. A segurança está bem fraca por aqui. E faltando tão pouco tempo para as eleições, o eleitor aqui de Novo Hamburgo ainda não sabe em quantos candidatos poderá votar para prefeito no dia da eleição. Ayrton dos Santos, do Partido Verde, teve a candidatura indeferida, mas entrou com recurso e pode seguir com a campanha até a definição da justiça eleitoral. Os demais candidatos são Fátima Dauti, do PSDB, Leonardo Hoff, do PP, Luiz Lauerman, do PT, Mauro Brochier, do PMN, Paulo Ritzel, do PMDB e Rafael Schuller, do PSOL. 197 candidatos disputam a Câmara de Vereadores. A cidade está em clima de eleição. Nas ruas é comum ver carros de som, bandeiraços e distribuição de santinhos. Quem recebe o material diz que tudo é válido para decidir em quem votar. Ajuda. Na verdade, eu vou mais pelo caráter do candidato, vou pesquisar sobre ele e depois eu vou chegar a uma conclusão. E o que dizer então de um debate com os candidatos a prefeito? Os eleitores aprovaram a ideia. É importante, é. É importante divulgar também. Bem interessante que ainda a gente estava falando em casa, que a gente assiste de outros lugares, né, e a gente às vezes não sabe, não tem acesso para estar acompanhando, né, e tem às vezes até candidatos que a gente nem ouviu falar. Ah, então é bem interessante. Interessante também ser divulgado. É muito importante isso. Daí a gente pode acompanhar, né, e dali tirar alguma coisa, né, do que vai ser feito. Amanhã, a fronteira oeste vai ter grande variação térmica. Em Uruguaiana, o dia começa frio, mas o sol predomina e esquenta à tarde. A máxima chega aos 25 graus. Tempo firme também em São Borja, e a temperatura fica agradável, alcança os 26 graus. Em Alegrete, o dia vai ser de céu claro e temperaturas em elevação. Mínima de 7 e máxima de 25 graus. E no próximo bloco, veja como lidar com o Alzheimer, doença que atinge 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil. É daqui a pouco. Terça-feira de poucas nuvens na região central do estado. A presença do sol ameniza as baixas temperaturas no Vale do Rio Pardo. Em Santa Cruz do Sul, a máxima não passa de 22 graus. Tempo firme e um pouco mais de calor em Santa Maria, onde os termômetros chegam aos 23. Em Cachoeira do Sul, o dia também vai ter predomínio de sol. A temperatura varia dos 7 aos 22 graus. Hoje se comemora o Dia Nacional do Surdo. De acordo com dados do último censo do IBGE, existem quase 350 mil pessoas com ausência total de audição no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, esse número chega a 19 mil. A data é uma oportunidade para lembrar as dificuldades que esse grupo enfrenta no dia a dia. E também para conhecer melhor como funciona a educação de quem não ouve. A semana de comemoração e as atividades para os 60 alunos da Escola Municipal de Surdos Salomão Vatnik são especiais. Na rotina, aqui, a alfabetização no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos é bilíngue. Porque os surdos aprendem primeiro a língua brasileira de sinais, libras, mas também a língua portuguesa. O professor vai conversar, vai transmitir todo o conhecimento em língua de sinais e vai ensinar o quê? Vai empoderar esse aluno com a segunda língua, que é a língua portuguesa escrita. Que é a língua que está no mundo onde ele vive. Então ele vai ter que ler por onde ele passar e vai ter alguma coisa escrita. Então esse é o desafio, é esse empoderamento da língua portuguesa, através da língua de sinais. Eu quando cheguei aqui no Salomão, eu não tinha comunicação nenhuma. Os professores começaram a me ensinar e eu comecei a entender o mundo. Eu fiquei até emocionada, assim, quando comecei a aprender. Demorou um pouquinho, mas em seguida eu aprendi a língua de sinais e consegui me desenvolver. A realidade do Everton, traduzida pela professora Janaína, é a da maior parte dos alunos aqui. Eles nasceram surdos em famílias de ouvintes. E pais, mães e irmãos também precisam aprender Libras na escola. Nós começamos acolhendo essa família e explicando como é esse mundo dos surdos, que é um mundo diferente, é um mundo da comunicação. As pessoas não têm o conhecimento, não só da língua de sinais, como também da forma em que vai tratar essa criança, esse filho na sua família, que é diferente, né? A maioria dos alunos surdos são de famílias ouvintes e isso é uma novidade. A Jéssica, que hoje ensina a todos a fazer um salgado saudável para a festa, é estudante de nutrição. Ela nem imaginava o quanto aprenderia no estágio e na convivência com os alunos da escola Salomão. Mas a escola me acolheu super bem e todos os dias eu tenho, eu aprendo uma coisa nova aqui na Salomão. E os alunos, além de acolherem a gente, eles entendem que o ouvinte, eles... Como a gente tem paciência com eles, eles também precisam ter paciência conosco. Então, às vezes, eu falo uma coisa em Libras e eles não, não é assim e me ensinam. Mas na convivência em sociedade, ainda falta muito para a inclusão dos surdos. Falta interpretação. Falta interpretação na televisão, nos espaços, falta legenda. Falta o respeito ao deficiente, a pessoa com necessidades especiais. Eu também quero que as pessoas sejam mais solidárias com a pessoa surda. Por isso, a defesa aqui de uma base escolar bilíngue e uma boa preparação dos alunos para um futuro com mais inclusão. O importante para o surdo é uma escola bilíngue, né? É uma escola que valorize a cultura do surdo, a língua de sinais, eles têm o direito a aprender na sua língua, né? E a gente entende que esse é um espaço próprio para isso, né? Onde eles vão se encontrar com os outros surdos, eles vão desenvolver a língua com os iguais. Essa cultura vai aparecer, essa identidade vai se formar, né? Para que, bom, num futuro, num segundo grau, num ensino superior, eles possam, então, dar conta nos espaços de ouvintes também. A terça-feira vai ser ensolarada no sul gaúcho. Na campanha, céu claro durante todo o dia. Faz 22 graus em Bagé. Mesma condição em Pelotas, onde a sensação térmica será mais baixa. Faz 19 graus. No litoral sul, ventos fracos a moderados, com sol o dia todo. Mas as temperaturas seguem baixas. Os termômetros marcam entre 6 e 19 graus em Rio Grande. A presidente do Teatro São Pedro está internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Eva Soffer, de 93 anos, sofreu um AVC na última quarta-feira. Segundo o Boletim Médico, seu estado de saúde é estável, mas não há previsão de alta. Dona Eva é um dos símbolos da cultura gaúcha. Assumiu a direção do São Pedro em 1975 para gerenciar as obras de restauração. O teatro foi reinaugurado em 84. Hoje, ela comanda a construção do Multipalco, um espaço dedicado a ensaios, aulas de teatro e apresentações. A cada 4 segundos, uma pessoa é diagnosticada com Alzheimer no mundo. No Brasil, 1 milhão e 200 mil pessoas convivem com a doença. Para conscientizar sobre a enfermidade, o Hospital Moinhos de Vento e a Associação Brasileira de Alzheimer realizaram nesta tarde o evento Eu Não Esqueço. Foi logo após o casamento da filha que Cleonícia percebeu que algo estava diferente com seu marido Rubem. Aí ele foi e disse, mas e a Daniela que não chega? E eu disse assim, mas a Dani casou ontem, a Dani está em lua de mel. Aí ele foi e disse assim, a Dani casou ontem? Eu disse, a Dani casou ontem e brinquei com ele. Ué, que isso? Está caducando? E ainda disse para ele. Ela procurou a ajuda da Associação Brasileira de Alzheimer para entender melhor como lidar com a doença. Foram nove anos de luta ao lado do marido. Querendo ajudar outras famílias na mesma situação, Cleonícia se tornou presidente regional da Abras. Hoje a entidade promoveu o evento Eu Não Esqueço, com o objetivo de levar informações a quem mais precisa. O neurologista Alberto Maia lembra que nem toda a perda de memória entre os idosos é sinônimo de Alzheimer. Mas é preciso saber identificar o momento certo de buscar ajuda. O importante é quando a queixa de memória começa a interferir na independência da pessoa no dia a dia. Se ela começa a se tornar mais dependente para aquelas atividades de vida diária de rotina, alimentação, higiene pessoal, a sua rotina prévia, ou então no trabalho, isso é um indicativo de que deve ser procurada ajuda. Existem formas de reduzir o risco de Alzheimer, como ter hábitos de vida saudáveis, manter atividades intelectuais e sociais. A doença não tem cura, mas há como controlar os sintomas e garantir qualidade de vida ao paciente. Existem os medicamentos que a gente pode usar, tanto medicamentos para melhorar a memória do paciente, que são medicamentos específicos, como medicamentos para controlar os sintomas. A Abraz promove reuniões quinzenais no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com palestras de especialistas e grupo de apoio para familiares. Mais informações pelo telefone 9500-1906 ou pelo site www.abraz.org.br. E a gente tem que ter gotas e gotas de paciência. Paciência é tudo. É paciência, é amor e dedicação. Isso aí. E hoje a gente encerra com imagens da caminhada que marcou a abertura do mês do idoso em Porto Alegre. Nos próximos 30 dias, mais de 60 cidades vão realizar ações em prol do envelhecimento saudável em todo o Estado. E amanhã nós voltamos com novas informações. Lembrando que daqui a pouco, às 9 horas da noite, a TVE realiza um debate entre os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Uma boa noite para você e até amanhã. E amanhã nós vamos lá. E amanhã nós vamos lá.